Liga da Justiça estreou no dia 16 de novembro no Brasil e já arrecadou milhões em bilheteria. Embora lá fora a bilheteria não esteja tão satisfatória quanto a Warner Bros. gostaria. Mesmo assim a equipe ainda tem muito tempo pela frente para arrecadar este rico dinheirinho. Os fãs e a crítica ficaram divididos, mas eu preciso falar que eu amei Liga da Justiça e irei defendê-la. Mas hoje nós vamos falar sobre as cenas pós-créditos do filme. O que elas representam para esse universo, como elas foram construídas, o que elas comem, onde elas vivem. Sexta-feira no Globo Repórter. Bom, se nós vamos falar das cenas pós-créditos do filme, você já deve imaginar que este vídeo contém spoilers. Claro! Se você não tá nem ligando pra isso, continua aí. Se você ainda não assistiu, dê um pause. E se você já assistiu, vambora lá falar sobre as implicações das duas cenas pós-créditos. Exatamente, nós temos duas. Se você viu apenas uma, se lascou meu amiguinho porque faltou uma. E a vontade de chorar é inevitável. A primeira cena pós-créditos mostra Barry Allen e Clark Kent, né, o Kal-El, o Superman, disputando pra descobrir quem é o velocista mais rápido. A gente já teve uma breve disputa disso no próprio filme, naquela cena na Rússia, em que eles estão salvando os sobreviventes. Mas ali foi uma disputa de poder, né? Uma disputa de, ah, olha-se como o meu é maior que o seu. Olha só como eu sou mais poderoso que você, né? Que o Flash foi empurrando o carro com uma família lá dentro. Enquanto o Superman carregou um prédio, né, pra mostrar o quanto ele é superior ali. O que ficou evidente durante todo o filme, durante toda aquela cena em que eles enfrentam o lobo da Steppe, né, cara? O Superman chega e acabou. É basicamente Eleven chegando no final de Stranger Things e selando o devorador de cérebros lá, né? O devorador de mentes lá em Stranger Things, na segunda temporada. Não dá spoiler! Então, aqui eles voltaram, né, nessa piada que já tinha sido evidenciada durante o filme. E é uma piada recorrente tanto nas histórias, nas animações da Liga da Justiça, cara. Isso sempre existiu. Não é uma coisa que eles inseriram ali pra fazer graça. Não é uma coisa que eles colocaram, ah, porque o Flash é bobão, ele vai continuar bobão de novo ali no final. Como muita gente reclamou. Não, cara. Eu gostei bastante da personalidade do Flash, apesar dela estar mais puxada pro Wally West do que pro Barry Allen. Mas eu acho que é aquilo, né? O Wally West, ele era o Flash da Liga da Justiça, das animações. Então, ele era uma personalidade mais conhecida do público. Então, eles juntaram ali as duas histórias, colocaram o pano de fundo do Barry Allen, a relação familiar dele, com a personalidade mais puxada do Wally West. Então, criaram ali um personagem, uma amálgama que consegue homenagear os dois personagens. E pra mim, isso foi muito bem colocado. Ok, o visual não é nada parecido com nenhum dos dois personagens. A armadura robótica talvez fosse melhor aquele traje clássico de super-herói, mas funcionou dentro do filme. Não foi uma coisa que me tirou, que me incomodou, em que em nenhum momento eu fiquei... Putz, olha, eu não tô prestando atenção no filme por causa da armadura do Flash. Não, em nenhum momento rolou isso. E aqui eles colocaram essa relação do Barry com o Clark, com o Superman, em uma coisa quase fraternal, quase de irmão. Que era diferente do que a gente teve durante o filme com o Batman. A relação do Batman com o Flash é quase uma relação de pai e filho, de mentor e aprendiz. E aqui não, aqui a gente vê mais dois irmãos disputando, dois amigos próximos disputando. Apesar de, ok, eles não são tão próximos assim. Mas deu pra ver que a liga teve liga. Eles entenderam que eles precisam trabalhar como equipe. Pra mim, esses valores foram passados. Se não passou pra você, eu fico muito triste de verdade, não é? Tipo, puta que merda, e você é um otário? Mas, cara, eu consegui sentir isso e eu fiquei muito feliz. E essa disputa já foi mostrada nos quadrinhos diversas vezes. Ficou uma cena muito divertida e que condiz com a esperança que o Superman trouxe de volta. Com a animação que o Flash colocou dentro da equipe. Eu acho que essa dupla vai ser responsável por grandes momentos dentro do universo estendido de C-Comics no futuro. Agora, sobre a segunda cena pós-créditos, aí sim, essa exige um pouco mais de explicação. Talvez pra galera que entrou nesse universo dos super-heróis mais pelos filmes. Não conhece tanto os quadrinhos, as histórias. A gente já viu o Lex Luthor lá. Conseguiu escapar da sua prisão. Deixou um cara aleatório qualquer, um careca qualquer lá preso. E está lá em um iate na Europa, em um lugar desconhecido. Conseguiu um iate com recursos desconhecidos também. Mas, afinal de contas, é o Lex Luthor um dos caras mais geniais do universo de C. Então, a gente quer ver ele usando esse poder dele. A gente não precisa de explicação também de como ele chegou ali. Simplesmente está lá. Lex Luthor está lá e é visitado por uma figura sombria, misteriosa. Que trata-se de ninguém menos que Deathstroke, o Exterminador. Slade Wilson. Aquele mesmo cara de Arrow. Que atrapalha a vida do Arqueiro Verde, que surge como um aliado na vida do Arqueiro Verde, que fode com a vida dele de novo. Ninguém sabe de que lado ele está. Mas esse Slade Wilson aqui, interpretado por Joe Manganiello, já é um cara estabelecido. A gente vê, o cara tem barba branca, mano. O cara tem cabelo branco. Ele não é um Papai Noel qualquer, mano. É o Papai Noel do mal, tá ligado? Ele não é um presente que você quer receber. Então ele surge ali, em um momento em que o Lex Luthor parece ter recrutado o cara, né? Ele chegou ali, não foi por acaso. Ele sabia, ele tinha um horário marcado com o Lex Luthor ali. E eu acho que não é muito fácil você conseguir um horário com o Lex Luthor. E é quando o Lex, já a par do que aconteceu, já a par de que a Liga da Justiça existe, diz que talvez eles tenham que formar uma liga por si próprios. E aí todo mundo pirou. Caralho, que foda! Mas o que isso quer dizer, meu irmão? Bom, a gente já teve vários supergrupos de vilões nos quadrinhos. Alguns que incluíram Lex Luthor, Exterminador, outros que não tem nada a ver. Então a gente vai por uns caminhos que podem ser os mais plausíveis dentro do que a gente já viu no universo estendido de Cicômics até o momento. Ah, pode ser a Liga da Injustiça. E pode ser mesmo. A Liga da Injustiça, primeiramente, surgiu lá como um conquistador alienígena que decidiu que ia conquistar todos os planetas, mas ele ia fazer isso com aliados ao lado dele. Então ele primeiro recrutou o Lex Luthor na Terra e ele começou a recrutar outros recrutas. E eu tô me repetindo aqui. Mas é basicamente isso. Um conquistador alienígena que tá tentando juntar grupos de vilões em planetas diferentes pra espalhar a sua conquista pelo universo. A outra versão que é a que a galera mais conhece é a dos Novos 52 da saga Vilania Eterna. E essa sim inclui o Lex Luthor, inclui o Exterminador e também o Adão Negro, que tá aí pra ser apresentado no universo estendido de Cicômics na pele do Dwayne Johnson, The Rock. Então as coisas começam a se ligar. A gente também tem o Arraia Negra, que também vai aparecer no filme do Aquaman. Então pode ser que as coisas comecem a se encaixar dessa maneira. Acontece que essa equipe da Liga da Injustiça surgiu pra enfrentar o Sindicato do Crime, que nos quadrinhos é uma versão alternativa da Liga da Justiça com os heróis. E os vilões criam a Liga da Injustiça pra combater essa outra liga. Então é basicamente vilões agindo como heróis pra salvar o mundo de heróis corrompidos que agem como vilões. Eu acho difícil ser essa a versão que a DC Comics vai tentar apresentar agora. Apesar de que tão existindo os rumores de que vários filmes vão se passar a parte da linha principal do universo estendido de DC Comics, vão ser realidades alternativas, eu não acho que eles iam colocar esse gancho logo no filme da Liga da Justiça. Falar, agora a gente vai fazer um outro universo, vai apresentar o Sindicato do Crime agora. É muita coisa. Então outra coisa que a galera também pensou que pode ser a Legião do Mal. A Legião do Mal, apesar de muita gente conhecer dos quadrinhos, é uma equipe que foi formada, que surgiu, que foi criada pro desenho dos super amigos. Lá dos desenhos das tias Rana Barbera, que na verdade eram dois homens. E a Legião do Mal também era uma equipe composta pelo Lex Luthor. Aí no caso a gente não tinha o Exterminador. E era uma equipe que por mais que fosse de vilões, era um desenho dos super amigos. Então eles tinham planos mais patetas, mais bobos. Eles eram sempre a ideia de, ah, vamos dominar o mundo todo aqui. Por mais que o Lex queira isso hoje em dia também, né, nos cinemas. Mas era aquela coisa mais bobinha, mais infantil. Mas era bem legal pra época e que foi o que muita gente começou a curtir quadrinhos, começou a curtir vilões, começou a entender um pouco mais desse universo. Mas eu acho que o que mais gente tá pensando aí que pode ser o que vai acontecer é a Sociedade Secreta dos Supervilões. Que a gente já foi apresentado nos quadrinhos e tem muito mais a ver com essa pegada que tá acontecendo. A Sociedade Secreta dos Supervilões foi formada por Lex Luthor, Exterminador e Adão Negro. Olha só, olha só o que a gente tá vendo aí. Eles simplesmente são caras maus, porque caras maus existem aí no mundo e existem, é claro, no universo dos super-heróis. E pode ser isso que a gente esteja vendo se formando nas telonas. Muita gente também pensou que podia ser Injustice, né, a galera que não conhece muito dos quadrinhos. Injustice é uma outra história, não tem nada a ver. Se a primeira coisa que passou na sua cabeça foi Injustice, é outra história, não tem nada a ver com isso. Então não pensem que a gente vai ver Injustice em algum momento. Não sei por que pode ter passado pela cabeça de alguns. Meu palpite vai pra Sociedade Secreta dos Supervilões. Então fica aí essa questão pra gente debater no futuro e nos comentários. Então vocês já comecem a discutir aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer com esses vilões, como eles vão se juntar e o que a gente pode esperar do futuro da DC Comics nos cinemas. Eu sou Fernando Maidana, espero que vocês tenham gostado dessa análise. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e na minha rede pessoal. E é isso, legionário. Que a força esteja com vocês. A equipe ainda tem muito pento. Muito pento. Muito pento. Papazinho, cadê o meu pento? Mesmo assim, vai se foder, né? Mesmo assim, vai se foder, né?